Se Deus quiser agora, viu, velho? Se Deus quiser agora, velho. TT E come-ssou! Terceiro mapa, a gente perdeu a Nuki, a gente ganhou de forma heróica a Anciente, e agora estamos aí, Mirage, meu amigo, tamo aí. O Arte TH CS Go, não se desespere que eu também transferi aí o seu vídeo, se você ganhou, tá aí. Cai, dois pra um lado, três pro outro, do mal e Bartim contra Snap Maiden, sim, do mal, ele foi rápido demais, velho. Mas não tá ruim não, Apocão, só da gente estar nesse mapa aqui, eu confesso que eu já tô beleza, velho. Pode até perder esse pistol, vai ter muito jogo aqui, né, velho? Vai ter muito jogo, velho, vai ter muito jogo, calma, velho. Aqui não é um pistol aí que vai deixar a gente desesperado, não é um round que vai fazer a gente jogar a toalha, correto? Vamos aí, 1x0, né, o mapa, Mirage é um mapa bem aberto, né, TR, CT, CT, TR, tudo igual, né, velho? É, esse mapa é um mapa abertão aí mesmo, Galdá, dá pra acreditar em qualquer momento aí, em qualquer lado. 1x0, eco nosso, tem uma teaserzinha no Felps, o Felps perdeu o respeito, na verdade o Felps nunca teve esse respeito, né, pelo inimigo. E agora ele tá, né, velho, já querendo, né, já querendo aí, opa, opa, vazou o PEC ali, vazou o PEC. Ó, Felps, já conseguimos uma kill, tá ótimo, já conseguimos uma MAC-10, uma smoke, tá excelente. Ah, eu tomou bastante prejuízo, caiu o taco, o Felps, eu só queria uma kill agora do Felps com essa MAC-10, velho, uma kill dele. Será que ele consegue trazer essa kill de MAC-10 pra gente, velho? Não dá, né, 2x0. Primeira armada, Pocão. Primeira armada, decidimos fazer eco no segundo round, né, sem forçar. Então, cara, sobe aí essa importância aí, porque os caras não têm alpa e vai ser uma trocação aí, M4 silenciada contra a Kai Galil, velho. Eis sabendo também que deu bigode, né, deu bigode aí, a Endpoint ganhou a Inferno da Zero Zero Nation, e agora no terceiro mapa, oito, Endpoint, zero, 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 zero. Ô, louco. Terceiro mapa, miragem, Endpoint, CT. O Lato já pega a primeira kill, rolando na betoneira, né, rolando na betoneira. Esse dois godscentes é beleza, Felps, que que é isso, hein, velho? O Felps joga demais. Snap e sphinx, 5x2. Eu só quero ganhar o round, Pocão, pode até perder essa... Não, 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 eu só quero ganhar o round, desculpa, 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 não falarei mais isso, o Gal já me ensinou. É, velho. Beleza! Beleza, perdão, viu, perdão. Agora, nessa filosofia, a gente fica quatro vivos, tá bom, Pocão. Nessa outra filosofia, nós perdemos um x5, dois x5. Seu amigo, dois x1. Tamo no jogo, os caras já tão coma, Pocão. Tech 9, Mach 10, um cara puxou a Ziggs Zower, velho. Quarto round, godscent, aí já pontuou, né, fez aí, não demorou pra pontuar, mesmo perdendo pistol. Molototo, ó, pulinho roubado do taco. Não preciso falar mais nada, né. Essa B aí, olha aí, ó, essa B, essa B é um crime, velho, ó, ó, toma, toma. Entra na B, Cocô, entra na B. Cara, uma dos bombes aí mais fortes do planeta aí é esse bombe B do time da godscent, velho. 3x5, eles estão esperando aí o erro, né, estão esperando o erro, eles querem achar alguma coisa. Agora é descobrir se tem alguma coisa aí pra eles acharem, né. Ai, 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 3x2, beleza, 3x1, eu só quero ganhar o round, Apocão. Eu só quero ganhar o round. Beleza! 2x2. Tá vendo? Olha, enquanto a gente tiver esse medo, eu acho que vai dar tudo certo, velho. Enquanto a gente tiver esse medo aí... Ai... Esse 2, Godcent também 2. Apocão, a gente tinha falado sobre o assunto, né, qual o assunto? No terceiro mapa, a tribuneira sem cá. Então, tá na hora aí de você pegar, chamar um amigo, espalhar pela televisão da sala, pelo computador do irmão. Tá com o celular no Wi-Fi da casa, já liga aí, ó, o celular. Liga aí na Twitch, aí na tribuneira, liga aí, deixa o celular com a vovó, com o vovô, né, com a tia que tá na sala lá, né, deixa lá na mão dela. Mas deixa sem som, às vezes, né, porque vai que ela zica, né, tá aí, ó. Vambora, vamos chegando, vamos chegando. Eco deles, 2x2, eu só quero ganhar o round, velho. Aqui eu só quero ganhar o round. Seco? Tá, só quero ganhar o round, só quero ganhar o round. É, apocão, apocão, velho. Olá. Olá. Ai. Ai. Beleza. Ai, 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 ai. Apocão. Meu Deus. Meu Deus. Dois de HP, quase que ele foi blocado. Quase que... Ai, caiu, ele caiu com a arma. Beleza. Beleza. Ó, beleza. 3x2, todo o drama. Todo o drama. Eu só quero ganhar o round, apocão. Eu também, meus amigos, eu também. Ai, velho. 3x2, pela primeira frente. É, pela primeira vez aí, né, passamos a frente. Estamos num momento bacana. Estamos num momento bacana. 3x2, 2x2, estamos aí, velho. Estamos aí. Sexto round. Tem a W no do mal. Tem aí, ó. As 4x2, M4. Tá martelando, né? Tá martelando, né? O teacher tá passando. Doidão no servidor, ó. Ó, toma essa molotov. Você não tem smoke. Deleta, Pelps. O teacher devolve. Tá queimando. O Snap tá queimando. Ele conseguiu sair. Ó, ó, ó. A gente tem smoke. Já se smokeou? É, smoke foi ruim. Vai passando, não vai passando. O Bartim se vira. Ai, Bartim se vai. É 2x3. O Taco tá esperando, ó. Ai, já aguardamos. Já aguardamos. Opa. Ai, se ele pega essa aqui, eu era pra ir. Ó, ó. O Taco tá flertando. Ele tá querendo cheirar o rabo do outro cachorro, rapocão. Mas, como se a gente guardar essas duas armas, a gente tem armado full no próximo. Se perder, é hippie. Eu acho que a gente tem que fazer o que é certo, velho. É jogar aí, guardar essas armas. O do mal tá olhando a parte de cima do tapete. O Taquinho tá olhando a parte de baixo. Esse round passou na mão, né? O round aí bateu na nossa mão, velho. Acredita? Acredita. Cara, esse jogo ainda vai ser muito tenso, eu tô achando, velho. Vai vir igual ao outro, velho. E aí, o pessoal conversando, né? O pessoal trocando uma ideia. Já voltamos. Voltamos 3x3, tudo igual ao sétimo round. Temo a W. Uma fama só ali pro Felton. O resto tá tudo sossegado. Segue o baile. Tamo de CT, fazer uns 8, 9 de CT. Aí, acho que é um placar aí. Ah, e caiu o Taquinho na B. Eles ruxaram o B. Sem dó. Ó, nem piedade. O do mal consegue a kill. A B é deles. C4 vai ser plantada aí, ó. Em instantes. A gente vai, a gente não vai. Ah, C4 o cara não quer ir plantar não, velho. O cara falou, pô, quer me emprestar aí pra eu plantar? E aí guardou, Apocão. E aí guardou. Mas é aquilo, velho. Os caras num round desse vão e ganham. Será que existe um mundo da gente ir ganhar? O Snap toma uma HE próxima dele. Não tomou aí, né? Podia ter morrido. Essa é a kill do round. Se o Felps matar, tem que... Matou, vai. Matou, vai. Pega eles, Apocão. Pega eles, Apocão. Já matou o segundo. 4x2. Pega, 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 pega. Pegou, pegou, pegou. 4x1. 4x1. Pega. Sai pulando, sai pulando, sai pulando. Confia em mim, só pune e não atira. Beleza. Beleza. Quase deu merda. Mas deu bom, velho. Olha aí, Apocão. O 4x4, que o cara não tira a cara e toma a kill. E aí você vai, velho. Tá vendo? Se você cheira um rabo, às vezes o seu rabo será cheirado. Aí, a lição... Pô, eu pedi pros caras botarem na TV o jogo, né, Apocão? Aí é foda, né? A gente tá falando de cachorro, né? No caso, cachorro, né? Cachorro tem cachorro... Ah, tu é seu irmão, velho. É, a gente tá, cara. Temos aqui falando de cachorro. Pessoal que botou na TV aí, é? Aqui a gente tá usando aí o mundo animal, que tem cachorro que deixa, né? Cheirar o rabo e tem cachorro que fica bravo com o outro cachorro. Mas, inicialmente, todo cachorro tenta, né? Eu vi um vídeo, Apocão, que era uma salsichinha, tipo a piquinéia. Ela cheirou o rabo do leão. Acredita? Esses cãozinhos, eles não têm medo, velho. Eles vão, se deixar, eles vão, velho. Se deixar, eles vão, tá vendo? Exatamente. Se deixar, eles vão. Se deixar, eles vão. Não pode deixar, não. Ai, 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 ai. O felpeiro escorregou, velho. Ué, ué, ué. Que marca é essa câmera? Guardou, 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 guardou. Agora me quente, senão. Opa, opa. Aí dá pra... Aí dá pra... Ó, ó, ó. Mais um. Hum, não. Cara, a gente tem que... É a calma, velho. 4x4, tá ligado, velho? O jogo não desandou muito, pelo contrário. O jogo tá sendo jogado. É um jogo que ainda não dá pra saber quem vai perder nem quem vai ganhar, velho. 4x4. O importante é se guardar essas três armas. A gente vem quente no próximo round. E segue, velho. E segue. Aqui não tem muito o que fazer, velho. No jogo aí, ó, da 00Nation, eu falei que tava 8x4. E agora tá 8x5. O jogo virou, Apocão. O jogo virou, velho. O jogo virou. Para, Brasil. 8x5. Agora de... A 00, né, achou 5 rounds de TR já. Ainda nem acabou o jogo. Ou seja... A 00 tá voltando. Né? High Bumbla. Ó o Bumbla aí, ó. Ó o Bumbla aí, Apocão. O God Bumbla. Tá aí, velho. Olha. Seu amigo. 4x4. Tudo igual. Tamo indo, viu? O Bumbla, né? Passou aí. E já disse aqui, né? Bom trabalho, God sent. KKKKKKKKK. Né? Bumbla. Ele ficou o round passado. Beleza. Beleza. Ele trouxe o round. Ele trouxe o round. Bumbla. A pouco acertou. A pouco acertou o round. 3x2. Beleza. O Spinks vai girar. A gente tem aí, né? O Lato fazendo essa cobertura ali do Bombe B. Não parece que o Lato desistiu. Ele é uma âncora aí, ó. Tá escutando. Já escutou. Olha. Que isso, cara. Tá achando que é terra de ninguém essa porra aí, cara? Olha aí, Apocão. Vê se pode, bicho. Ó, é um desrespeito o cara jogar assim contra nós, Apocão. Pelo amor de Deus, bicho. Tá de palhaçada. O cara tá de palhaçada, bicho. Ô. Tá nele. Ai. 1x2. Ele é perigoso. Eu só quero ganhar um round. Calma. Espera o amigo. Espera o amigo. É Taco e Felps. É a dupla mais experiente que a gente tem, Apocão. Isso aqui é nosso, porra. Ó, ó, ó. Ai. H.E. no pé. Beleza. Tá surdo. Ó, ó, ó. Meu Deus. Eu só queria ganhar um round, cara. 1x3, porra. Esse é enjoado, velho. E aí começa... Aí, Apocão. Por isso que os bichos estão jogando assim, velho. Bora, bora, Taquinho. Bora, bora, bora. Équinho agora, équinho agora. 6x4, nós sai 6x6. Bora, bora, bora. Bora, né? Bora, velho. Bora, bora, bora. Cara, eu... Apocão. Bora, velho. Não vou falar nada, não, velho. Só torcer aqui. 5x4, vambora, velho. Vambora. 5x4, vambora. 5x4, godcent. Do mal tá com uma taserzinha. É com o nosso e vambora, velho. Maiden E o cara jogou, né, velho O cara jogou, velho Cai o Lato Opa, opa Opa, que isso? Que isso, Apocão? Ah Vazou, foi tudo Terroristas ganham O cara da produção aí, aparentemente, aí clicou no link do Fallen, velho Chegou lá fora aí, velho Chegou Aparentemente aí o link do Fallen chegou lá fora aí, hein Meu amigo Seis a quatro Dá pra sonhar, dá pra acreditar Um round, mano, a gente vai trazer ainda, velho Eu, 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 eu acredito aí, né, velho Na magia, velho Eu acredito na magia, velho Vambora Seis a quatro, estamos aí Round armado Dá pra fazer ainda sete, oito, até mesmo nove Eles estão indo pra B Ué, aí tá de sacanagem, né, cara? Os caras tão de brincadeira, câmera Que round também, né, cara? Mas esses caras tão de sacanagem Beleza, câmera Tá aí, cara, é isso, porra Fala do Taquinho, a melhor jogada dele, porra Aí, ó Porra, cara É isso, cara Tamo aí, caralho Vambora Deixa o pod no banheiro, câmera É isso aí Olha de bananeira Eu acho que... Ô, câmera Eu acho que o computador principal que eles estavam tirando ali com câmera Eu acho que deu pau nele E aí eles têm um computador secundário, saca? E ele deixou meio que esse secundário viajando, saca? Esse, ó, só tá ali, ó Só tá viajando mesmo, ó Ele não tá... Ele tá pra fazer aquele tourzinho, saca? Eles estão sem imagem do jogo, Apocão Eles estão só com essa imagem aí de dentro Mas tá ótimo também, né? Tá ótimo Beleza Cara Os caras só ruxam, Gal Tá de sacanagem esses caras, velho Eles estão guardando tática pra IEM Katowice, Apocão Vai, vai, direita, direita, câmera Vai, esfuma mais um pouquinho Isso Vai, passa a smoke, passa a smoke, câmera Passa, passa, aí A visão do Cypher era assim, Apocão? Eu não vi, né, cara? Como não viu, Apocão? Como não viu? Eu não vi, né, velho? Não tava, mas não era ali O do bug que dava não era ali, não Meu amigo, todo drama, né, velho? Porra, podia pelo menos passar um replay da jogada do taco Pô, isso aqui tá rolando Tá rolando Isso aqui tá ao vivo 6x6 Sem som Tá maravilhoso Tudo igual aí, Apocão Voltamos O problema era ver a tela da rapaziada, velho O problema era ver a tela da rapaziada, velho Eu acho, porra, e se os caras não transmitiam o jogo? Aí, velho Aí é 16x0 nós Olha aí Confira comigo no replay, né? Tá aí 6x6 Uma AK, herói E os... Oh, Apocão Olha os buy que esses caras tão dando, velho Oh, isso já aí Isso daí Sem maldade, velho Com todo o trocadilho do mundo Os deuses do CS Não perdoam isso daí, velho Eu já vi muito time Ser punido por esse tipo aí, ó De atitude, velho Mas Olha eles, né? Olha eles, ó Ai meu Deus Ai meu Deus O cara ganha um round desse Por isso que eles forçam Do mal Ó, o cara parou E ele sabe que tá zoado O cara ganha um round ainda 7x6 Os caras forçam Uma AK Umas pistolas Colete E acha a porra do round, velho Mano Com todo o respeito, Apocão Esse timidense Ele é... Ele é mais baludo que nós Não é não? Porque imagina se nós estivéssemos jogando desse jeito Imagina nós jogando desse jeito Já tinha acabado Vamos ter fé aqui, velho Vamos ter fé, velho Toda a fé do mundo Aqui 7x6 6x100 Perdemos um round Que a gente não podia ter perdido Né? Era o round A gente perdeu o round Do 9x6, né? Porque eu acho que os caras iam forçar Até o final Os caras iam forçar 3 rounds E foda-se Agora A gente tem um round Que é o nosso forçado E é o round do 9x6 Eles, né? Se a gente perder esse round aí É Um forçado de luxo, né? Tem um MP for Isso tá bem de boa Tamo aí Vambora Beleza, Lato E se a gente recuar? Beleza, Lato Tá Veio na trade Beleza Taquinho Já reposiciona Caiu no load Passou ali Ó Vem vindo Vem vindo 4x1 Eu só quero ganhar o round 4 contra o 5 Está lá 7x7 Tudo igual Rapocão 8x7 independente do lado Tamo junto, né? Tá no jogo Tá no jogo Eu não quero nem Não sei nem se eu quero ganhar esse round Mas eu quero ganhar o pistol, velho Presente Tá aí um pistolzinho Esse eu quero ganhar, velho Tá Tá aí Esse eu quero Eu deixo o universo decidir, tá ligado? Eu quero ganhar o pistol E esse eu deixo o universo aí pro universo, né? Exato, velho Exato Porque aí, né? É aí É os deuses do CS Tamo aí Décimo quinto round 7x7 Tudo igual Os caras novamente, né? Olê Olê O cara se move rápido, né? Parece uns camundongo do esgoto, velho Beleza Beleza, Lato Cameraman Ele tá completamente perdido, né, velho O cara conseguiu botar o taco Na ação, velho 4x2 Eu só quero Eu só quero ganhar o round Meu Deus, Hades O cara não pode Tá 1x1 E ele sabe O USP é melhor que o Igor Meu Deus, tá aqui Beleza 8x7 Fala do taco Nossa senhora Que jogo é esse, velho Brasil O jogo da 0x0 Neste momento 14 Endpoint Endpoint 0x0 Nation De CT7 Parece Que a vaca Foi pro brejo Apocão 8x7 Aqui Estamos de pé O louco, cara Na miragem Bora, bora, bora Você vê A miragem é boa Da 0x0 Pra caramba, cara 8x7 Eu só quero pistol Duas flechas No do mal Uma molotov Né, acredito Aí, ó Smoke Smoke Tava tudo caído Ali, ó Ó Entradinha B Pula Ó, pula Ah, aí tem que pular Bartinho Aí tem que pular, velho Olha aí, ó A B é nossa C4 plantada Ai 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 3x5 Aqui é Tá ótimo Tá bom 3x5 Tá bom Tá bom Plantamos, velho Plantamos Dois sounds Nós vêm armados Relaxa E E Tá bom 1x3 Do mal Tem como não, velho Tem como não Tem como não, apocão Tem como não Não tem como não Tem como não Tem como não Tem como não Não tem como Se esconde Tem como não Não tem como não Já era, porra Uhul Brasil 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 O que é esse, meu amigo Ai Que belé Ué Ué Aí Forçaram, apocão Forçaram Eles estão aí, ó Estão Desacreditando Um time que veio Pra guardar Tática Pra I.M.K. atuar Esse é a Ence, velho Um time que tá jogando uma MD3 decisiva de play-in, escondendo tática, Apocão. Deixa eles, deixa eles. A gente perdeu esse round, Apocão. Olha tudo que a gente passou no dia de hoje. De onde que a gente é, o quanto a gente sofre. Esse round aqui, Apocão, a gente perdeu, velho. Reflete nisso, assim. É um round muito importante. Pra caralho. É um round muito decisivo. Pra caceta. É um round que muda a história do jogo. Totalmente. Então a gente perdeu, velho. Esse round aqui, a gente jogou, ó, eu joguei a toalha, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Nossa. Tá tudo na mão do Snap, e daí ele não erra. Ó, um. Tapa, 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 ó. Tapa. Ai, meu Deus, Apocão. Esse aqui já foi. O cara já morreu. Isso aí, boa. Sabe que tem esse? Beleza, velho. Beleza, Apocão. Beleza, velho. Tamo indo, velho. Tamo indo, velho. Bela, bela. Eu só quero ganhar um round, Apocão. Eu só quero ganhar um round. Fazendo tudo possível, 10x7. Ai, que beleza, Apocão. Esses times vão copiar o que vocês estão fazendo, velho, pra ser times de sucesso, velho. Ó lá. Ih, tá beleza, tá beleza, velho. Mas é perigoso, Apocão. É um round perigoso, velho. Ó a movimentação dos pigs. Ele é rápido, ele é liso, ele é ligeiro. Ele é baludo. Ele tá ali, ó. 10x7. Só quero ganhar um round. Eu só quero ganhar um round, velho. Pode perder as 5 armas e a bomba explodir. Eu só quero ganhar um round, velho. O Beat, né, tá fazendo lá o jogo da 0x0 com o BT. Lá na Betoneira. E parece que o Beat jogou a toalha lá, viu, Apocão. É. Olha. Twitter Fallen. Caramba, velho. Essa aí é coisa pesada, hein. Essa aí é coisa pesada, hein, Apocão. Opa. Três meses depois, vamos contar tudo. Sexta-feira, dia 18, 19 horas. Estaremos ligados pra saber o que é tudo, velho. Cara, aqui vem Bartim, Felpera, 5x2. Estamos indo. Beleza. Beleza. Passado. Jogamos o terceiro round aí, sossegado. Um round legal de ver, né. 11x7 tá acontecendo. Precisamos de 5 pontos. Temos uma economia inicial legal, né. O time tá aí, parece que tá bem concentrado. Vambora, velho. Vambora. Bora. Agora aquele 2x1, velho. Aquele 2x1, velho. 2x1, 2x1, então. Ó. Caiu o Felps. Ah, aí tinha que pegar essa aqui, o Bartim. A entrada... Ah, vamos plantar? Vamos plantar? Eu só quero plantar aqui esse round. O Maiden vem. O Maiden tá na Molotov. Faz o pique em cima da Molotov. Ficou com 1 de HP, Apocão. É só o do mal. 1x5 de galhar. 11x8 já é realidade. Né. Não tire a arma. 11x8. Temos que matar um pouquinho mais no round. Ou ganhar o round, né, velho. É, agora... Calma. Vamos embora, Apocão. Vamos embora. Round grande. Big round. É agora, hein, velho. Vamos lá. Armado full. Ai. Caramba. Olha o varado que o Maiden tomou. Devolvem aí na base da HE. 20º round. 1 minuto e 40. Melhor de 3. É o último mapa. Chegamos-nos finalmente aqui, né. Vale vaga. Pra EMK atuar. Esse é o evento principal. Quem ganhar classifica. Quem perder tá fora. 11x8. Um sonho brasileiro aí. Através da GodScent, velho. Calma. Né. Trabalhar. Temos 1 minuto e 12 ainda de round. Eu gostei dos rounds que a GodScent deu uma atropelada, viu, Apocão? Tinha que fazer mais isso, né, essa molecada. Que dá um quebra de ritmo, né. O cara começa a esperar também que possa vir um rush aí. O Hadz, ele fica ali, né, numa situação que o parceiro dele girou. Tem que olhar a janela, né. E nessa daí o Hadz, ele desiste da parte de cima da B e fica olhando o L, né. Ó lá. O Hadz tá ali, ó. Pulinho roubado do taco. Ai, acertou o batom que tinha passado. Ele tá sozinho, Apocão. Ele tá sozinho. Tá chegando agora o Ditch. Não, não sabe. Beleza. Ai, não tem como saber do Ditch, ó. Só se o Ditch entregar. Aqui só... Não entregou. Tô mal. Planta, planta. Valeu, valeu. 11 a 9, não temos... Valeu, valeu. Vai ser foda esse jogo, velho. Vai ser foda, cara. Aqui, toda fé, lá acabou, viu, velho. Lá acabou. Acabou. A 0-0 Nation, né, velho. Ela, infelizmente, aí, mais uma derrota, né. Perdeu no primeiro dia, ganhou no segundo, perdeu no terceiro dia. Tá 1-2. Tem que ganhar duas MD3 seguidas pra passar no formato suíço lá da Pinnacle Cup. Cara, pré-temporada, né, da 0-0 também, velho. Pré-temporada. Se tem um campeonato pra você perder, é esses daí, né. Exato, exato. Aí, nem assistimo, nem transmitimo, mas o pano sempre tem, né, Pucão? Aí, né. Aí, aí. Pô, temos uma casinha, hein, Alê. Temos uma casinha, ó. Cara, a economia dos caras tá muito forte, Gal. A gente precisava conseguir tirar umas arinhas aí, velho. Acertou o tiro. Bem entrada. A ideia, né, é justamente que esse Adabo, ele tá sozinho, mas chegou a HE já, pegou no batinho. O Spinks chega junto, leva o segundo, terceiro, quatro, quinto, onze a dez. Ainda estamos na frente. O Tigrão não está hoje conosco, mas ele falou, né, velho. Porra, estamos ganhando. Não vamos aproveitar esse momento? Vamos curtir esse momento. Boa, bem lembrado, velho. Vamos curtir esse momento, cara. Aqui a gente tá ganhando. Estamos ganhando. Tá onze a dez pra nós, velho. Pra nós. Aqui tá onze a dez pra nós, velho. Quem tá com medo é eles, viu, Apocão? Onze a dez, vigésimo segundo round. Temo, uma galha, uma Aztec Nine e um sonho. Vamos trazer esse round, Brasil? Vamos trazer esse round? Ó, agora. Se esse round entrar, não está vindo. Beleza, calma. O Spinks tá no L, tá jogando fino ali, ó. Entrada na B. É pegar esse cara, é só pegar o Snap. É, ai, ele não deixa pegar ele. Ai, ele não deixa pegar ele. Pegou, pegou, pegou. Plantou, plantou, implantou. Beleza, valeu. Onze, onze. É agora, é agora. Sério, agora é sério. É agora. Agora é sério. E aí, galera do chat, agora é sério, mano. Uou, agora é bom. Uou, agora é bom. Uou. Vamos nessa. Deu ruim lá, viu? Deu bigode. É, a gente tava... Foi brava, foi brava zero, zero, mas deu bigode. A gente põe de fortíssima, velho. Falei. Vambora. Apesar do a Pocah falar que não ia deixar a sua transmissão passando lá na segunda aba, eu deixei, viu, garotinho? E eu tava acompanhando. Obrigado. Que beleza. Deu pra explicar muita coisa agora. Mentira, Beto. Você não vai acreditar nele, né? Tá sacanado. Eu não falei, a Pocah. Eu falei, deixa a aba aberta. Aí você falou, não. Ah, não, cara. Aí, olha aí. Olha lá, foco, 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 foco. Ai, a Pocah. Mano, nem começou o round. Nós tomamos pique em tudo que é lado do mapa, velho. Tudo é lado do mapa. Aqui só um milagre, viu, velho? Da economia que os caras têm, do jeito que tá o jogo, aqui é só um milagre, velho. Acredita em milagre, garotinho? Eu acredito, e acredito nesse foco que a Pocah tá falando. Que é tanto foco que eu tava, que parece que eu joguei MD3. Eu tô em choque aqui agora. E o beat vendeu, viu, no terceiro mapa lá. Doze a onze. Uma pausada, né, velho? Talvez aí chegou o momento da pausada, velho. É isso mesmo. Vou aproveitar o paus pra ir ao banheiro. Vai, daqui a pouco esses caras tá mandando tchauzinho de novo, Apocão. Patati, patatá, deixa eles. Se eles mandarem, eles cavaram a cova, velho. Doze a onze. Ó. Uma casinha herói dá, né? Vamos forçar. Forçamos é tudo. Aí, forçamos é tudo. Nossa, olha a economia dos caras, velho. A arma, velho. Na média ali, os caras tem mais de 10k cada um, velho. Doze a onze, o começo aí da, né, da recuperação pode ser agora, velho. A gente virou, né, oito a sete pra gente CT. Forro pro TR, abrimos três a zero. E aí a gente ainda não encontrou esse primeiro round armado. A gente ainda não sabe o caminho aí do round armado aí o que fazer. Tem duas AK, tem três galharos, snap, que isso, velho, que isso, velho. Mano, atirou ali por atirar no meio do nada. Na verdade, ele atirou na smoke, né? Que hoje em dia o pessoal fica dentro das smoke. Eu preciso de um round, velho. Um roundzinho, sabe? Pra dar aquela animada, velho. Sabe quando a torcida também precisa do time, velho? E aí, Taquinho? E aí, Taquinho? Nossa. Ele tá fazendo fake, mas tá vindo num tempo... Ué, ué. É um double fake. É? É um triple fake. Ele vai fakear de novo. Ah. Ó lá. Ah. Ele vai fakear de novo, aí os caras vão entrar nos outros lugares e depois ele termina com a bomba B. Beleza. Essa é a tática de Major, né? Ó. Essa é a tática de Major. Toma. Atene-se ao tempo. O Taco vai bombar B ainda, velho. Só que o 3 tá lá. O 3 não rodou esse âncora. Filha da... Cara, valeu, né, velho? Uma tática aí diferenciada, velho. Uma tática aí diferenciada, velho. 3, 3, 3, 1, 1, igual a de 100. Vamos jogar a toalha nova. É aquele round. É aquele round. Vamos jogar a toalha, exato. Beleza. Oi, oi. Beleza. 4 de HP, 4. Tá bom. Cara, tá 2. É isso. Se tem um round pra fazer milagre, é esse agora. É esse, ó. Exato, velho. Ó. Ó. A B é nossa. Ai. Não morreu. Morreu, não morreu. Não morreu. Morremos. Morremos, cara. Morremos. Onde é que é de carro, bicho? O round tava bonitão, velho. 14x11. Eles tão cheio de dinheiro, velho. Já tão aí, ó. Já tão com a expressão da vitória aí. Apocão, BT. Tá difícil. Dia é duro. Dia é duríssimo. Mas é ganhável, né? Aquilo ali era forçado. Vamos agora. Vamos agora. 14x11. Não desiste, GodSaint. Agora é pra você ir pra GodSaint lá. Não desiste. Vocês cinco, Chucky. Só isso que eu peço agora. Não desiste. Ai. Não desiste. Caramba, mano. É tão perto, né, velho? Esse roundzinho assim. Tipo, você olhar. Tipo, tem quatro pontos do 15, né? Mas parece tão longe. Porque a gente não tá achando um armado, velho. Então, é um tão perto, mas tão longe. Difícil, velho. E aqui é o Bartim guardar e sacar e esperar um milagre pra ele resolver no próximo round, velho. É que ele não vai achar nada, não. Ele quer achar aqui o E-Plant, tá ligado? Se ele achar aqui o E-Plant... É difícil. É muito difícil, é. O que é o E-Plant? O que é o E-Plant? 11x11. São quatro... Classification Ship Points pro time da Ence, aí, velho. GG ou OT? acho que é aqui. Caramba, velho. Cara, vambora, velho. São muitos match points aí pro time da Ence. São muitos, né, momento de desespero aí da GodSend. A gente precisa trazer quatro rounds na sequência, sendo que tá, nesse momento aí, né, tá a sete rounds ou oito rounds em pontuável. Beleza, Bartim. Olha os pinks, cara. Que cara bom, velho. Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Meu amigo. Valeu, né? Valeu. Valeu, GodSend. Valeu, galera. Putz, as molecadas devem estar tristes, velho. Se entregaram pra caramba, velho. Saíram de um mapa, velho. Eles nem jogaram, praticamente, que foi a Nuki, velho. Ganharam... Acho que o mapa mais da hora que a gente viu aí nesse ano, que foi o Anciente. Boa, Pucão. Garotinho. Valeu, né, velho. Dói, dói. Mas com certeza pra eles tá doendo muito mais, cara. Mas valeu, velho. A Enci está classificada, né, velho. A Enci tá classificada. O play-in acaba pra nós aqui, os brasileiros. Infelizmente, aí, não levamos a melhora. O MIBR foi eliminado hoje cedo. O GodSend acabou de ser eliminado. A 00Nation perdeu hoje também, aí, né? Sua segunda derrota. Tá 1 barra 2 agora. Comecinho de ano aí, velho. Promissor, né? Promissor, velho. Ai, velho. Agora tem o último jogo do dia, aí. Tem uma... O jogo da Fnatic Big ainda tá terminando. Fnatic tá com 15, né? Tá com...